O Mosteiro de São Martim Tibães foi fundado no século XI. Em 1567 tornou-se a casa-mãe da Congregação Beneditina dos Reinos de Portugal, estatuto que manteve até 1834. Esse ano foi extinto, a Igreja, a sacristia, o claustro ficaram em uso paroquial, uso que ainda hoje mantém. As alas conventuais e cerca de 40 hectares de terra das cerca ficaram em posse privada. Nas suas mãos permaneceram até 1986, a altura em que o Governo de Portugal decide comprar a cerca e a parte privada. Neste momento o edifício é todo o Estado português, tem cá dentro três instituições, a Direção Regional de Cultura do Norte, responsável pela parte cultural, a Paróquia de Mirtibães com a função cultual e desde 2010 uma comunidade religiosa responsável pela gestão de uma hospedaria e de um restaurante. Hoje estamos abertos a todos, terça-feira a domingo, convidá-me-o a vir visitar este espaço e a perder-se neste património digno de ser visto. après-se vigente. Desde a Sul Crono dos Cronos em Sônia Cronos mas studenta não besides não por